Uma dica que pode ajudar na saúde do seu intestino. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje é segunda-feira, o dia que eu passo aqui rapidamente para em poucos minutos dar uma dica que pode ajudar na sua saúde. Um dos medicamentos mais consumidos no mundo são os antibióticos e as pessoas pouco entendem ou pouco valorizam os problemas que os antibióticos podem causar no seu organismo. Claro, são importantes, devem ser utilizados quando bem indicados porque infecções bacterianas podem colocar a vida em risco. Porém, quando você utiliza um antimicrobiano, um antibiótico, você está matando bactérias ruins e também matando bactérias boas. E pouca gente se dá conta disso ou se preocupa com isso. Sempre após usar antibióticos, você deve se preocupar em reestabelecer a flora intestinal. Se você entrar no site do Ministério da Saúde Brasileiro, você vai ver que há muitos anos já existe lá uma indicação que fala o seguinte. Sempre após um tratamento com antibiótico, o médico deve prescrever um tratamento com probióticos. Infelizmente, nós não enxergamos, não vemos isso nem em rede pública e nem em rede privada. Porém, eu posso aqui sim trazer essa dica como algo genérico porque o médico tem que sempre conhecer o paciente para prescrever um tratamento customizado. Sim, e isso eu defendo em todos os meus vídeos. Eu sempre falo sobre substâncias, sobre elementos, minerais, vitaminas. Nunca falo sobre doses. Por quê? Porque você precisa ser orientado por um profissional capacitado. Porém, para falar sobre reposição de probióticos após o uso de antibióticos, não existe algo que seja totalmente específico. Seja em número de cepas, em número de bilhões de UFCs, unidades formadoras de colônia. A dica é, tomou antibiótico, compra na farmácia. Pode falar até com o próprio farmacêutico. Diz assim para ele, me indica algum probiótico que tem aqui. É óbvio que quanto mais tiver no sachê ou no comprimido, melhor, tá? Mas sempre faça isso. Jamais use antibióticos sem repor a flora intestinal depois, porque a sua imunidade pode ficar seriamente comprometida. E aí você tomou um antibiótico para tratar uma sinusite, um mês depois você desenvolve uma cistite. Você tomou antibiótico lá para resolver uma amidalite, um mês depois você pode desenvolver uma otite. Então a dica de hoje era essa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo da família, no grupo de WhatsApp. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber aí os alertas de novos vídeos para você toda semana. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito todas as semanas aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.